No vídeo de hoje eu vou te contar a história mais desconhecida e mais oculta de Babavanga. Ali dentro da cova eles puderam ver duas silhuetas de pessoas, como se fossem hologramas. Porque aquela área ali é muito famosa por estranhas anomalias magnéticas. Nós temos ministros, ex-presidentes e pessoas muito importantes envolvidas nessa história. Atenção! Antes de começar esse vídeo eu preciso avisá-los que sábado agora, dia 24 de agosto, nós vamos ter mais uma live incrível aqui neste canal. Contando e revelando os segredos de uma das maiores conspirações de todos os tempos. Então anota aí no teu caderninho, dia 24 de agosto, ao meio dia e 15, eu, como seguidor fiel desse canal, tenho a obrigação de comparecer à live da Carol Capel. Ah Carol, mas eu não vou poder! A live vai ficar salva? Sim, vai ficar salva, então fiquem tranquilos. No vídeo de hoje eu vou te contar a história mais desconhecida e mais oculta de Babavanga. Ela que é estrela desse canal, falou o nome dela aqui, o bicho pega. Vamos combinar gente, a bicha era foda. Quem aí nunca ouviu falar sobre ela? Bom, ela era essa vidente maravilhosa e ai como que eu queria que ela estivesse viva ainda. Ela foi uma das videntes mais famosas do mundo, a famosa vidente búlgara, que ficou cega quando era criança após um acidente muito misterioso. Só que esse acidente aí cegou só os olhos físicos, mas abriu os olhos não físicos dessa senhorinha. E nesse vídeo aqui eu vou te contar tudo sobre a bizarra expedição secreta que Dona Babavanga fez pra dentro de uma caverna misteriosa na Bulgária. E eu tenho certeza absoluta que você não vai ouvir essa história em lugar nenhum, mas depois que esse vídeo sair aqui, você com certeza vai ver essa mesma história com as mesmas palavras que eu estou falando em canais muito grandes que só prestam pra copiar os vídeos dos outros e não tem criatividade nenhuma que existem por aí. Mas antes de começar esse vídeo aqui, eu preciso te passar o recado do nosso patrocinador, que é mais uma vez ele, ele que vem todo mês aqui nesse canal igual o período de mulher. Sim, eu estou falando dele, do Surfshark. Você sabia que ao navegar na internet você pode estar correndo perigo? A gente sabe que existe muita gente bem intencionada na internet, mas a quantidade de pau na tchola é muito maior. Muitos desses paus na tchola aproveitam de brechas na nossa internet para invadir a nossa segurança e roubar os nossos dados. Todos os dias os nossos dados são rastreados aqui na internet, e é exatamente por isso que eu uso e gosto de indicar o Surfshark. E ele é um dos mais completos do mercado. Ele tem uma ferramenta que se chama CleanWeb, e essa ferramenta limpa todos os cookies do seu computador e do seu dispositivo também. Por quê? Porque o Surfshark funciona em todos os seus aparelhos, ao mesmo tempo, e com apenas uma assinatura. Esses cookies, eles armazenam os nossos dados. E daí, toda vez que você vai tentar comprar alguma coisa que você já havia pesquisado anteriormente, o preço sobe. Porque eles sabem que você tem intenção de comprar aquilo, e eles sabem que você talvez esteja disposto a pagar mais caro pela mesma coisa. A informação é armazenada no intuito de te cobrar mais caro. Além disso, o Surfshark permite que a gente acesse a internet por completo, ele permite que a gente acesse sites que estão bloqueados na nossa região. Assim, dá pra gente assistir conteúdos que são bloqueados na nossa região, em streamings, por exemplo. Ah, e quem é seguidor aqui do canal tem desconto exclusivo. Você só precisa utilizar o código promocional ALIN, no primeiro link que está aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Mas agora sim, agora que nós já pagamos as contas, vamos a essa história macabra e bizarra da dona Babavanga. A Babavanga dizia que ela escutava sussurros e que tinham umas sombras que contavam o futuro pra ela. As profecias de Babavanga vão até o ano 5079 e, choquem, todas as profecias dela até hoje se cumpriram. Vocês têm noção disso, gente? Que tudo que ela fala acontece? Só que hoje, nesse vídeo aqui, eu não vou te falar de profecia não, tá? Hoje eu vou te contar o fato mais oculto da tia Babavanga. A sobrinha da Babavanga, a Kazemira, que ainda é viva, esteve fazendo uma série de declarações em um programa de televisão no ano de 2018. Ela foi a esse programa para divulgar o seu livro, que conta uma história muito bizarra e muito desconhecida da Babavanga. Uma história de que um belo dia, dona Babavanga estava em casa, e daí chegou um homem, e esse homem entregou um mapa pra ela. E nesse mapa tinha a localização de uma caverna nas montanhas que fazem fronteira com a Turquia. Uma caverna que só era possível de ser vista quando batiam determinados raios da lua ou raios de sol e somente no dia 5 de maio. Ah, como assim? Como assim que essa caverna em específico só fica iluminada pelos raios da lua, ou seja, pelo luar, e pelos raios solares no dia 5 de maio? E só assim, então, é possível de localizar essa caverna? Gente, isso não é esquisito? Isso não parece coisa de videogame de mundo aberto? Enfim, de acordo com a sobrinha da Babavanga, essa caverna escondia vestígios de uma civilização desconhecida ultra-avançada que pereceu no passado e que seria um dos grandes segredos da humanidade. Mas peraí, que história fantasiosa, hein? Que história esquisita, dona Casemira. A senhora não inventou essa história toda, não? Será que a senhora não criou essa história pra vender livro? Eu tava lendo esse livro que a Casemira, a sobrinha da Babavanga, escreveu e daí eu pensei, ah, meu, na boa! Casemira, na boa! Vá tchatear no mato! Que diabo de historinha fantasiosa é essa? Só que aí, gente, a história fantasiosa da dona Casemira começou a se emaranhar com fatos da vida real. Nós temos ministros, ex-presidentes e pessoas muito importantes envolvidas nessa história. Aí o negócio começou a mudar de figura. Aí eu comecei a pensar, peraí, não é só mais uma doidinha sensacionalista querendo aparecer. Inclusive, membros dessa expedição a essa caverna foram silenciados após o término da expedição. E existem relatos de mortes e desaparecimentos relacionados a essa expedição. Então, meus queridos, o buraco é muito mais embaixo. Essa nossa história começa propriamente em janeiro de 1981, quando a Baba Vanga recebeu a visita de um cara. Um cara sem nome que apareceu na casa dela na cidade búlgara de Rupte. E ele possuía um mapa antigo que estava escrito em um idioma indecifrável. Ninguém conseguia ler esse tal mapa. E ele foi até a Baba Vanga como seu último recurso para entender o que estava escrito ali. E o mais estranho é que ela, ao tocar no mapa, ao tatear o mapa, ela disse ao homem que esse mapa era falso. Que quem quer que seja que tinha dado esse mapa para ele, enganou ele. E, obviamente, o homem ficou decepcionado. Foi então que Baba Vanga sugeriu a ele visitar as fontes de águas termais que existem ali na cidade de Rupte mesmo. Ela falou assim para ele, vai lá descansar a tua beleza, vai relaxar, vai esfriar a tua cabeça, ou esquentar, porque são águas termais. Ela disse, pare de ficar preocupado com isso, querido. Então, a Baba Vanga pegou esse tal desse mapa aí, que era falso, chamou a sua sobrinha Casimir e falou assim para ela, copia este mapa. Olha essa dona Baba Vanga que safada. Eu não imaginava, gente. Eu achava que ela era uma velhinha legal. E daí a Casimir, então, copiou esse negócio, mesmo sem entender absolutamente nada do que estava escrito. Aí o homem voltou, ficou conversando lá com a dona Baba Vanga mais um pouquinho, passou a noite na casa da Baba Vanga e no dia seguinte foi embora. E então, quando o homem foi embora, a Baba Vanga chamou a sobrinha dela e contou para ela o que ela havia copiado. A Baba Vanga disse que aquele mapa não levaria a um tesouro, mas sim que ele estava escrito em um idioma antigo e desconhecido. Idioma esse que guardava conhecimentos muito avançados e ancestrais que tinham sido esquecidos no tempo. Baba Vanga, então, começou a entrar em transe, que era algo que ela sempre fazia, que ela fazia com frequência. E ela começou a falar sobre o Egito Antigo, sobre algumas pessoas que tinham ido do Egito para a Bulgária e enterrado um tal de um sarcófago numa cova, num buraco. Segundo ela, eles chamavam esse sarcófago de sarcófago proibido. Porque esse sarcófago guardava um conhecimento proibido dessa antiga e misteriosa civilização. Esse conhecimento proibido era um texto atemporal, ou seja, ele não falava de tempo. Era como se, para esses textos, o tempo não fosse linear. Ao mesmo tempo que esse texto falava de coisas que tinham acontecido há dois mil anos para trás, ele também falava de coisas que poderiam acontecer em dois mil anos no futuro. Babavanga disse então que de acordo com os conhecimentos desse mapa que ela tinha sentido apenas ao tocar-lo, esse sarcófago estava escondido em Malco Tarnovo, que é uma montanha na fronteira entre a Turquia e a Bulgária. Que ele estava escondido em uma espécie de uma caverna. E ela também disse que para saber qual era a entrada correta da caverna, as pessoas tinham que estar de frente para ela no exato dia de 5 de maio. Porque em 5 de maio a luz da lua refletiria a rocha correta e também a luz do sol nas primeiras horas da manhã. A Casimira, ao ouvir aquela história, não acreditou na tia dela, mesmo sabendo dos poderes que ela tinha. Mas ela contou essa história para um funcionário do alto escalão búlgaro. Porque, gente, Babavanga era requisitadíssima. Ela foi visitada pelos maiores líderes do mundo na época. Eu estou falando por exemplo de Leonid Brezhnev que foi líder da União Soviética e também, acreditem, Mikhail Gorbachev o último líder da União Soviética também visitava Babavanga com frequência. Mas não era só eles não, tá, gente? Muita gente muito importante frequentava a casa dessa mulher. Mas a Casimira comentou essa história com Kratzumutashev que era tenente-coronel do exército búlgaro na época. Então, eles decidiram fazer uma expedição para essa tal cova aí no dia 5 de maio. Esse cara aí, o Mutatshev, ele era muito próximo da ministra Ludmila Dienkovka que era filha do líder búlgaro Todor Zivkov. Esse cara aí, o Todor, ele foi líder do Partido Comunista da Bulgária e também líder da Bulgária por mais de três décadas. Todor Zivkov era muito poderoso e foi ele quem ordenou essa expedição. Ele disse que não iria medir recursos e homens para encontrar esse lugar. Só que lá naquela época, a fronteira da Turquia com a Bulgária não era essa paz que é hoje não, tá? Eles precisaram de várias permissões militares para chegar até ali. E então, em 4 de maio de 1981, a expedição começou com apenas cinco pessoas. Mas peraí, o Todor não falou que não iria medir esforços para encontrar esse lugar e mandou só cinco pessoas? Calma! Calma que nós vamos chegar lá. Dentre as pessoas que estavam nessa expedição, nós temos Kazemira, a sobrinha lá da Babavanga, o Mutatyev e um outro cara, um tal de Ilia Prokopov. E também tinham duas outras pessoas que não tiveram a identidade confirmada. Só que, no dia 4 de maio, choveu muito. Uma chuva que ninguém esperava que iria cair naquele dia. Como é que você vai ver a luz da lua ou a luz do sol se está chovendo desse jeito? Só que, ao chegar ali na montanha de Malco Tarnovo, o céu abriu. Como se fosse um milagre. E eles puderam ver perfeitamente. Eles olharam para tal montanha e viram um símbolo de um triângulo de ponta cabeça com três círculos. Um em cada ponta. E tipo, meu, que diabo é isso? Que tecnologia bizarra é essa? A luz do sol fez isso com a pedra? Como? E esse estranho acontecimento dessa luz nesse formato estranho durou exatos 20 minutos. Ali dentro da cova, eles puderam ver duas silhuetas de pessoas, como se fossem hologramas. E a Casimira contou toda essa história maluca no livro dela, que eu li recentemente. O livro, para quem quiser procurar, se chama Vanga, A Verdade Completa. Só que depois desse estranho espetáculo de luz, depois de terem visto essas estranhas figuras ali dentro, depois de 20 minutos desse show, a pedra se apagou, o símbolo sumiu e a gruta também sumiu. Era como se faltasse alguma peça nesse quebra-cabeças. No dia seguinte, Casimira voltou para casa e contou tudo o que viu para sua tia Babavanga. E a Babavanga simplesmente falou assim, nunca mais voltem lá. E foi então que o Mutatchev contou toda essa história e tudo que eles viram para a ministra lá para a Ludmilla. Ela, inclusive, a Ludmilla, ela tinha sido a responsável por conseguir todas as permissões para que eles chegassem ali naquela época. E ela ficou muito interessada nessa história. Por quê? Porque aquela área ali é muito famosa por estranhas anomalias magnéticas. Anomalias essas, inclusive, que estavam sendo investigadas pelo MI6. Ah, Carol, o que é o MI6? É o Serviço de Inteligência Britânica. Segundo a Ludmilla, o MI6 tinha descoberto anomalias magnéticas ali naquela região. Que os radares de penetração mostravam essas anomalias ali, naquela região, dentro das montanhas. Por isso, então, ela decidiu organizar uma segunda expedição. Só que, dessa vez, uma expedição secreta, porque não existe sequer nenhum registro dessa tal expedição aí organizada pelo governo da Bulgária. Só o que se sabe é que essa expedição começou alguns meses depois, no exato dia de 21 de julho de 1981, e depois dessa data, depois que a Ludmilla organizou essa expedição, ela morreu em circunstâncias muito estranhas. O Mutatchev foi preso, e ele ficou preso por 10 anos por crimes estranhos que ele não cometeu. Realmente, aconteceram coisas muito estranhas nessa segunda expedição. Só que ninguém sabe de mais nada. Por quê? Porque a Casimira não conta. Ela não fala nada além disso. E ela diz no livro dela que os segredos que ela conhece serão levados ao túmulo com ela. Estranho, né, gente? Será que essa história é verdade? E se é verdade, o que será que tem nessas montanhas da Bulgária? O que você pensa dessa história? Você acha que tudo que eu relatei é real? Ou você acha que é apenas uma fantasia da cabeça criativa da Casimira? Será que ela inventou tudo isso pra vender livro porque ela sabe da fama que a tia dela tem? Ou será que tudo isso realmente aconteceu? Bom, eu quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Bom, se você chegou até o final desse vídeo, saiba que nós temos palavrinha mágica sim. E a palavrinha mágica de hoje é vanga. Comente vanga aqui embaixo e sua vida será magicamente transformada pela seita. Não se esqueça também de se inscrever no canal de shorts e da nossa live no dia 24 de agosto ao meio-dia e 15 do horário de Brasília. E sim, a live vai ficar gravada pra quem não conseguir acompanhar ao vivo. mas eu recomendo que você acompanhe ao vivo porque o assunto é tão cabeludo ou mais tão cabeludo que talvez o YouTube derrube o vídeo. Então, quem estiver na live vai saber e depois, se o vídeo sumir, aí já não é mais problema meu. Um super beijo pra vocês e eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos. Bye! Tchau! Tchau! Tchau!